Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Gente, sempre lembrando que eu não sou especialista no assunto, não sou técnico, não entendo nada, nada, mas muitas pessoas acabam às vezes procurando ar-condicionado na internet e tal, e às vezes acabam se iludindo, achando que ele gasta muito menos do que ele gasta, e essa não é a realidade, tá? Então eu vou mostrar aqui. Eu não tenho ar-condicionado ainda, mas tenho fé de conseguir um dia ter, porque não basta você comprar o ar-condicionado, você tem que conseguir pagar a conta depois, que não é brincadeira. Tem gente que, eu tenho conhecidos que tem ar-condicionado, daí eles me falam, ah, só vende R$100 a mais na conta, é baratinho. Aí tem outro que fala, só vende R$70, é baratinho. Gente, R$70, R$100, são R$1.200 no ano, é uma complicação, né? Então, quer dizer, lógico que você não vai usar o ano inteiro, mas dependendo do lugar aí, se usa muitos meses, né? Dependendo da região. Mas não é assim, ah, R$100 é qualquer coisa, não é assim não, sabe? Muitos me perguntam, poxa, mas você não comprou ar-condicionado ainda, né? Porque quando eu faço a continha, aí realmente fica pesado. Pra mim iria ficar pesado assumir essa continha a mais aí. Mas eu tenho esperança de uma hora conseguir. Mas ainda não. E tem pessoas que realmente compram e se espantam e falam, poxa, mas não era pra vir isso. Então eu acho que esse vídeo vai ser útil. Olha, o celular é esse, o celular, o ar-condicionado é esse. Como eu acabei de dizer, eu não tive condições ainda de comprar, tá? Mas tenho esperança de comprar, 19 decibéis e tal, é bem silencioso. Já pude usar num hotel aí que eu fiquei uma vez, umas vezes, né? E realmente é muito silencioso mesmo. Foi de outras marcas, mas são muito silenciosos. Aqui que tá um engano, gente. 17 kW mês. A pessoa fala, ah, legal, 17 kW, faz a conta e fala, ah, vou conseguir pagar fácil. Não, isso não é real, gente. Por quê? Porque a maioria das pessoas não se, não prestam atenção nessa coisinha aqui, ó. Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro de uma hora por dia, por mês. Ou seja, vai dar 17 kW. Aí a pessoa fala, nossa, mas então vai dar 17 kW por dia. Não, gente. É no final do mês. Não é assim também. Um fala que vai dar 100 reais, mas não vai dar 2 mil reais. Vamos com calma. Entendeu? Eu vou fazer a conta aqui. Talvez dê uns 70 reais, por aí. Depende muito do uso. Mas não é assim, né, gente? Nem 8, nem 80. Tem gente que me fala, não, mas então vai dar 2 mil reais, 3 mil reais. Não, gente. É todo dia durante 30 dias, tá? Não é assim, uma hora custa 17 kW. Não, não é isso não, tá? Tem pessoas que acham que a pessoa quando lê, ela fica assustada. Fala, mas como assim eu vou usar uma hora? Vai vir 17 kW? Não, não é isso não. Você vai usar uma hora por 30 dias. Depois do 30º dia, ou se o mês tiver 28 dias aí, mas a maioria tem 30 dias, né? Mas mesmo que o mês tenha 28 dias aí em fevereiro, você vai usar 28 dias. Daí vem 17. Mas se fala 30 dias, que a maioria tem 30, tem uns que tem 31, aí acaba compensando esse daí que tem 28, né? Então, o que acontece? Realmente, depois de 30 dias usando, uma hora por dia, vai vir 17.1 kW. Você fala, ah, legal, tranquilo, vou pagar fácil. Não, não é assim. Novamente, não é assim. Vai falar, pô, mas você só sabe falar não. É, mas não sou eu, o negócio, eu não tenho culpa, né? Vou fazer o quê? Eu acho que os caras deveriam colocar a coisa direitinho, você entendeu? Se oito horas, pelo menos, gente, ninguém usa ar-condicionado uma hora, certo? Você chega em casa do trabalho, aquele calorão terrível, aí você vai dormir, aí você, de repente, deita meia-noite, aí você coloca o despertador para acordar uma da manhã, para ir desligar o ar-condicionado e ficar suando na cama. Ah, fala sério, gente. Eu não sei de onde que tira essa história, que as pessoas só usam uma hora, sabe? Mas tudo bem, isso é outra história. Então, eu acho que aqui deveria ser marcado a realidade, oito horas, tá? A maioria das pessoas irá usar, sim, oito horas, pelo menos enquanto dorme, né? Muitas pessoas usam ventilador durante o dia, quando está sábado e domingo, aí, por exemplo, e para economizar, usam ventilador durante o dia e o ar-condicionado à noite, tá? Mas, ainda assim, utilizará seis horas, oito horas, aí, e não uma hora. Ou seja, vamos ter que multiplicar isso daqui, tá? Então, vamos lá. E as coisas mudaram, né, gente? Realmente, as coisas mudaram. Primeiro vídeo que eu fiz, há menos de um ano atrás, aí, a gente estava com quilowatt a 50 centavos em alguns lugares. Tinha lugares de 45 centavos. Na minha região, vinha 60 centavos. Agora, estamos em 80 centavos em menos de um ano. 80 centavos, gente, não é bem queiro, né? Mas, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai pegar o quilowatt, certo? 17.1. Você não precisa de óculos, né? Minha letra mesmo. Deixa eu aproximar mais, se vocês enxergarem. Senão, vocês não vão enxergarem nada. Deixa eu tirar um pouquinho o brilho aí também, né? Vamos lá. 1.71. Acho que vou ter que aproximar mais, né, gente? Senão... É que é difícil o negócio. Então, 17.1. Aí, você fala. Então, vou multiplicar por 80 centavos, que é o valor do quilowatt. Ok? Deixa eu colocar aqui. Cada hora, mês. Vocês estão lendo isso daqui, gente? Mês, ou seja, isso será cobrado no final do mês. Não é todo dia, não, gente. Não é todo dia, tá? E aqui é o preço de cada quilowatt. Cada quilowatt, tá? Aí, nós vamos multiplicar. Que é o que muitas pessoas fazem no mercado. Chega lá no mercado e fala. Ah, tô tranquilinho. Vamos fazer essa conta aí. Vai dar tranquilo, né? Vamos lá, então. 17.1 vezes 0.8. 80. Igual. R$13,68. Fala sério, gente. Vale muito a pena. R$13,68. Meu, o ventilador gasta R$15. Não, gente. Aí que vem o engano. R$13,68. Aí você fala. Tranquilo. Meu ventilador gasta R$15. E gasta mesmo. Dependendo do ventilador, gasta até R$20. Tá? É, se ficar muitas horas ligado, né? E aí você fala. Poxa, a pessoa pega e sai comprando o ar-condicionado. Fala, não. Vou comprar R$13,68. Eu vou conseguir pagar. Algumas pessoas falam. Ah, mas o Inmetro usa na pior das situações e tal. Né? Tudo bem. Então, não vai ser na pior das situações? De repente vai ser R$12,00? Tá. Mas não é R$12,00, gente. Não é R$10,00 aí que tá. É aí que entra o negócio, gente. Aí que tá dando a confusão. Você entendeu? Você não vai usar só uma hora por dia. Isso não existe. É possível? É possível. Lógico que é possível você usar uma hora por dia. Você pegar, por exemplo, dá uma... Perdoem a barulheira aí, gente. Tá barulho de caminhão, né? Um monte de barulho na rua aí. Então, o que acontece? Ah... Mas acho que vocês estão me escutando, né? Eu vou falar a próxima câmera. Então, o que acontece? Ah... Você... Até me perdi, gente. Mas vamos lá. Você pega... Ah, tá. Você acha que vai gastar R$12,00 e R$10,00. Você fala... Não, eu não vou gastar tudo isso. Mas aí que tá, gente. Você não vai usar uma hora. Como eu ia dizendo, você pode usar uma hora só. Pode? Você dá uma resfriada geral no quarto aí por uma hora e depois põe o ventilador. Mas não é eficiente, gente. Isso não funciona. Tá? Infelizmente, isso não é assim. Tá? Em pouquinho tempo já esquenta tudo de novo. Não dá certo isso não. Tá? É melhor do que nada? É melhor do que nada. Mas não dá. Pra você gastar os R$13,68, você tem que fazer isso. Você tem que usar só uma hora por dia durante 30 dias. Daí vai vir, sim, R$13,68. Tá? Mas, na prática, você vai usar de 6 a 8 horas. Eu vou colocar 8 horas que é o mais normal, tá, gente? Então, vamos lá. Aí, a conta não é difícil. O problema é realmente acreditar que ela é real. Mas essa conta é real. Ela é real, gente. Não tem jeito. Vezes 8 horas. Ou seja, você vai usar 8 horas, gente. Não tem conversa. Aí é só multiplicar. Aí caiu por terra. Aquela história de falar, eu vou pagar R$10,00 e vai ficar tudo bem. Que muitas pessoas acham isso. Aí, depois tem o ar-condicionado. Eu cansei de ver casas com o ar-condicionado instalado. Aí eu pergunto pra pessoa, o ar-condicionado é bom? Não sei, não uso há 2 anos, 3 anos. Mas por quê? Porque eu não consegui pagar a conta. Ah, então. É fácil, né? Seria fácil se fosse R$10,00 mesmo. Se viesse marcado o certo, que é 8 horas e tal. E não uma hora. Mas isso é outra história. É que nem é aquecedor, gente. Aquecedor a gente compra. Usa o primeiro mês. Vem R$300,00, R$400,00 na conta. Você larga o negócio lá e fala, nunca mais uso isso. É assim que funciona, gente. Você entendeu? Tá usando, o produto tá funcionando, vai consumir energia. Não tem história. Vamos lá, então. Então, R$13,68 vezes 8. R$109,00. Olha que diferença, gente. É o que eu vinha falando. R$109,00 e R$0,44. Tá fácil pra você? Pra mim, não tá ainda não. Uma hora eu chego lá. Mas por enquanto não dá. Eu não tenho R$109,00 pra cobrir isso daí no final do mês. Ou seja, o que fosse R$80,00 que fosse no vento, eu não tenho ainda. Uma hora eu chego lá. Mas você percebe como não é só comprar o ar-condicionado? Não, eu vou sair comprando e vou pagar R$10,00 por mês. Não é assim, gente. Muitas pessoas nem percebem. Muitas pessoas não têm controle da conta, tá? Então, vem a mais, ela acha que é o chuveiro que gastou e não sei o quê. Culpa outras coisas. Por quê? Porque é conveniente. Porque o ar-condicionado, ela precisa do ar-condicionado. Ela já instalou, gastou um dinheirão. Então, às vezes, ela não quer admitir que o ar-condicionado está sendo o vilão da história. Mas está, gente. Está, tá? Não existe ar-condicionado que consuma 100 watts. Isso não existe. Se existisse, seria fantástico. Eu ia ser o primeiro a comprar, eu te garanto. Mas isso não existe. A maioria deles consome mil watts e por aí vai. Alguns até mais, tá? Isso é muito, gente. Acho que até tem um aí que eu vi de 900 watts, se eu não me engano. Mas você imagina 900 watts? 8 horas, 900 watts? Fala sério, gente. São 5 geladeiras ligadas. Não é brinquedo, não. Tá? Geladeira pequena. Tá? Então, não é micro... É frigobar. Não é geladeira de 200 litros, 260 litros. Consome 200 watts aí. Aproximadamente. Então, sabe, realmente, precisa pensar, precisa realmente colocar no papel, direitinho, se você pode ter um ar-condicionado. Você pode ter. Hoje você tem 109 reais para gastar, 44 centavos. 100 reais que seja, você tem. Se você tem, então vale a pena. É lógico que vale a pena. Tem um conforto, né? É lógico que vale a pena. Tem que tomar cuidado que ele acaba ressecando muito o ar. Tem vários cuidados aí a serem tomados, né? Mas, isso é outra história, né? Mas, então, é isso aí, amigos. É realmente... Esse ar-condicionado gasta esse valor aí, né? Então, 109,44. Alguns gastam mais. Afinal, ele é de 9 mil BTUs, né? Deixa eu até confirmar aqui. Mas, ele é de 9 mil BTUs. Imagina os mais fortes aí, né? 9 mil BTUs. Opa! 9 mil BTUs, ó. LG, tudo bonitinho. Então, é isso, gente. Bom, fica... O recado... Você não vai pagar 10 reais do jeito que você está achando. Não é assim que funciona, tá? Mas, se você tiver condições, vai valer a pena tomando certo cuidado, como eu já disse. Mas, não vai ser 10 reais. Mas, também não vai ser 2 mil reais, gente. Não é assim, tá? Ó, tem gente que acha que ele gasta 17 quilowatts todo dia que você usa. Aí, não, gente. Aí, é muito, tá? Não é assim, não. Imagina, 17 quilowatts todo dia daria 13 reais e 68 por dia. Se fosse por dia isso, certo? Aí, é... Aí, é... É uma coisa absurda. Aí, viria muito, muito caro mesmo, né? E... Mas, não é assim, tá? Não é nem 8, nem 80, tá? Você não vai gastar só 13 reais e 68, porque você não vai usar uma hora só. Mas, vai gastar 109 reais. Agora, tem gente que me fala, poxa, mas e se eu deixar na temperatura 23, assim, não botar na 18? Sim, se o ar-condicionado for split, acho que chama esses daí que desligam automaticamente. E a temperatura não estiver tão, tão quente, porque se estiver muito quente também não adianta. Você vai botar, o ar-condicionado vai ficar trabalhando, tá? Mas, se não estiver tão quente e ele desligar mais vezes, sim, vai economizar, tá? O ar-condicionado inverter, eu não tenho conhecimento dele, mas dizem que quando a temperatura cai bastante, ele fica com o motorzinho rodando lá dentro, mas ele acaba desligando, eu não sei se é o compressor, ele fica com o motorzinho rodando para ter menos consumo, daí sim ele cai, tá? Se ficar quente a noite inteira, não vai ter muita economia, tá? É bom ter isso em mente. E sempre lembrando, gente, eu não sou especialista no assunto, chame um técnico, faça um orçamento, tá? Tem gente que me pergunta, poxa, mas a minha casa tem 20 metros, eu colocando um de 12 mil BTUs, vai? Eu não sei, gente, eu não sou técnico, vocês precisam chamar o técnico, eu só sou curioso. E a minha curiosidade diz que você vai gastar 109,44, e não os 13,68, infelizmente. Eu gostaria muito que fosse 13,68, que eu ia encarar uma prestação, vocês não têm dúvida, de 30 meses aí. Mas eu ia encarar. Mas então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 300 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais. E até mais. Mas não? E aí E aí